Vou passar o esquema de um conjuntinho de bebê. Esse casaquinho, essa blusinha, eu já ensinei aqui no canal, mas algumas pessoas disseram que achou a gola muito pequena, que estava passando muito apertado na cabeça da criança. Então, eu tive a ideia de fazer com essa opção. Com uma aberturinha aqui nas costas, coloquei dois botões, para a medida que a criança vai crescendo, também vai servir por mais tempo que você vai ter essa abertura aqui, para abrir a gola. Então, fiz a blusa e a calça. A calça também simples, sem o gancho reto, porque até calça de recém-nascido não tem necessidade de ficar fazendo o gancho aqui, como a gente faz de adulto. Então, eu fiz o conjuntinho e vou passar o esquema dele agora. Eu fiz tudo no ponto liso, é bem simples, bem fácil de fazer. Você vai começar laçando 60 agulhas. Você faz em um canto da máquina, não no meio, no canto, porque como você vai fazer duas pernas, você faz uma e faz a outra do lado. Então, eu tenho zero, eu não comecei no zero, comecei na agulha 5. Eu contei 60 agulhas a partir do número 5. Por que eu deixei 5 sobrando? Porque eu vou fazer aumento. Quando eu fizer o aumento, eu vou vir até no zero, aumentando. Então, se eu começar no zero, eu vou ter que fazer aumento depois do zero. Quero fazer só até o zero. Então, eu lacei 60 agulhas começando a partir da agulha número 5, depois do zero. Deu, veio até no número 65. Veio aqui até o 65. Com agulhas selecionadas de um em um, você seleciona com a régua de um em um, vai laçar, vai fazer na regulagem 2, com dois fios. Eu tô usando dois fios da Lançul. Você vai fazer 30 carreiras. 30 carreiras. Você vai dobrar. Puxa as agulhas pra frente. Ficaram lá atrás. Coloca o contador no 5. Nós vamos fazer na regulagem 5, só a barrinha no 2. Zero contador já, pra não esquecer. E dobra. Feito. 30 carreiras e dobrado. Tá na regulagem 5. Eu vou fazer as listras. As listras fica a seu critério, a quantidade que você quer fazer. Eu vou fazer 4 marrom. E 4 branca. Mais 4 marrom. Lembrando que esse modelo, essa perna, a cada 10 carreiras, você vai levantar uma agulha de cada lado. A cada 10 carreiras. Já tem 10 no contador, eu levanto uma aqui. Passo. Outra. Só vou levantar de novo quando completar mais 10. Mas tá na hora de fazer a outra listra. Mais 4 branca. E já tiro o branco. Porque eu só vou fazer 2 listras. Aí você pode fazer mais se preferir ou menos, como você achar melhor. Já amarro essas pontinhas que ficam sobrando. Volto com o marrom. Mais 4. Deu 20. Já fiz as listras. Aumento 1 de cada lado. Aumentado 1 de cada lado. Mais 10. 30 carreiras. 30. 1 de cada lado. 1 de cada vez. De cada lado. Eu vou aumentar até dar 70 carreiras. Eu fiz 70 carreiras. E fiz. Tem 70 pontos e 70 carreiras. 70, 70. Agora, você tem a opção de levantar as agulhas. Colocar o botão na retenção do N para o H. E fazer a outra perna do lado. É a mesma coisa. 30 carreiras. Listras. Aumento 1 a cada 10 carreiras. A mesma coisa pode fazer aqui do lado. Se você achar melhor, que é o que eu acho, tirar em fio de cor e fazer a outra perna. Então, pode tirar em fio de cor e fazer a outra para depois juntar as duas. Se você tem mais prática, pode também. Coloca na retenção e faz aqui do lado. Então, eu fiz a segunda perna igualzinha a primeira. Tirei em fio de cor a primeira. Vou recolocar contando aqui a partir do zero nos 70 pontos. Recolocar na máquina. Recoloquei aqui nessa ponta. Vou puxar todas para frente para estar colocando a minha régua. Um pezinho. Colocada aqui a régua. Divido os pesos. Quando você tem a opção também, eu prefiro. Você pode colocar um fiozinho. Um pedacinho de fio. Só para fazer uma marcação. Aqui na ponta. Bem... Cadê? Aqui. Aqui nessa ponta. Antes de começar a fazer a parte do bumbum da calça. Você coloca uma marcação. Porque aqui está fio de cor. Beleza. Só que aqui não tem. Na hora de você juntar as duas partes para costurar as pernas. Fica mais fácil. Você tem o meio aqui. O gancho de orientação. Mas aqui não tem. Aí você coloca um fiozinho bem aqui. Para juntar as partes. Fica melhor. Para costurar depois. Marcação feita. Pesos colocados. Zero contador. Você vai fazer agora 56 carreiras. Na regulagem 5. Feito 56 carreiras. Na regulagem 5. Você vai passar uma carreira na regulagem 10. A mais alta que tiver no carrinho. Aumenta. Passa uma carreira. Volta para a regulagem que estava. E faz mais 20. Essas 20 é onde vai dobrar para passar o elástico. Aí você vê também. Se você vai usar um elástico fininho. Tipo esse. Você pode fazer umas 16 carreiras. Se você vai usar um mais largo. Daí você vê. Se for aquele mais largo. Pode ser umas 24 carreiras. Eu vou fazer 20 carreiras. E vou dobrar. Nessa carreira mais larga. Eu uso ela de orientação. Então. É isso. Essa quantidade agora. Vai depender da largura do elástico. Vou fazer 20. Dobrar. Aqui. E arrematar. Então. Eu fiz. Dobrei na carreira mais larga. E arrematei. Então. Já. Tá acabado. Você pode. Aí você fecha aqui. Até onde tá o fio de cor. Aqui. Até onde fez a marcação. E depois fecha as pernas. Você usa uma agulha de tricô. Uma caneta. Pra franzir. A barrinha. Do pé. Coloca lá dentro. E dá uma puxada. Pra franzir. Então. Aqui. Já vai ter terminada a calça. Nós vamos fazer agora. A parte da blusa. A blusa. Também 70 carreiras. 70 agulhas. Deixa aqui do lado. Você vai fazer. Zero contador. 70. 35 antes do zero. 35 depois do zero. Selecionar. De um em um. Sempre deixa duas na ponta. Uma do lado da outra. Pra ficar mais reforçado. Então. 70 agulhas. Regulagem 2. Contador zerado. Você vai laçar. Com o fio marrom. Ou a cor que você tiver usando aí. Pra fazer o detalhe. Assim como na perna. Você vai fazer 30 carreiras. Puxa as agulhas pra frente. Vai dobrar. Zero contador. Pra não esquecer. Regulagem 5. Dobra. Dobrei a minha barrinha. Regulagem 5. Eu vou seguir o mesmo esquema da listra da calça. Vou fazer 4 de cada cor. 4 marrom. 4 branca. Então. Eu fiz. Até dar 20. Eu completei 20. É. Com o marrom aqui. Pra ficar 2 listras. Por cima da barra. 2 listras marrom. Por cima da barra. Porque eu vou dar continuidade agora com o branco. Então. Eu vou fazer. Eu vou completar 100. Eu tô com 20. Eu vou completar 100 aqui. Com o branco. Completado o 100. Eu vou fazer 110. Essa é a parte das costas. Eu vou fazer 110. Porque eu vou fazer uma aberturinha. Se você quiser fazer todo fechado. Completa 110. Mas eu vou fazer com uma aberturinha. Pra que a roupa sirva por mais tempo. Então. Partir do zero. Eu levanto todas. Partir do zero. Coloco na retenção. Mudo do N pro H. Aqui. E faço mais 10 carreiras. Coloco o peso. Só onde eu vou trabalhar. 10 carreiras. Eu fiz. Mais 10. Tirei em fio de cor. Fiz 10 aqui. Tirei em fio de cor. Volto o carrinho pra posição normal. Do H pro N. Pode voltar pro 100. Se você preferir. Porque você vai fazer mais 10 carreiras deste lado. Pra não se perder na contagem. Pode voltar pro 100. Coloca peso. E. 10 carreiras. Então. Ficou assim. Com essa aberturinha aqui em cima. Agora nós vamos fazer a parte da frente. O começo aqui é todo igual. A barra selecionada. 30 agulhas. As listras. Essa parte inicial aqui é igual. Então. Eu já vou adiantar. E mostro a parte da gola. Então. Eu já fiz a parte inicial. A barra. Mas as listras. Vou dar continuidade com o branco. Só que agora. Eu vou completar 70. Quando eu chegar na carreira 70. Eu vou fazer a gola. Eu já fiz a parte inicial. Eu vou fazer a gola.